A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672 2278. O IRGA, em parceria com o Sindicato Rural de Tapes, promove nos dias 11, 18 e 25 de agosto o segundo ciclo de palestras de Tapes. Com o tema Plantio 100% em outubro, o evento tem foco no manejo de cultivares e o mercado do plantio de arroz e soja. Para mais informações, entre em contato com a unidade do IRGA em Tapes pelo telefone 3672 1088 ou com o Sindicato Rural pelo telefone 3672 1234.